Muito bem, muito bem, atenção, vamos falar do Mirassol. O Mirassol vive uma boa fase e briga pela classificação para as quartas de final do Paulistão, hein? E o atacante Fabrício Daniel tem sido peça fundamental para a equipe. O que pouca gente sabe é que ele quase encerrou a carreira depois de sofrer algumas lesões. Mas teve uma pessoa que sempre acreditou e não deixou ele desistir. A peça importante para esta boa fase do time é o atacante Fabrício Daniel, de 24 anos. Ele foi responsável por cinco gols no estadual. A gente batalhou bastante por uma visibilidade como o Paulistão, por uma visibilidade como o Mirassol. Hoje o Mirassol é um dos maiores times do interior e no cenário nacional está ganhando muito espaço. O atacante se formou na ferroviária de Araraquara, com passagens por times importantes. Entre eles, o América Mineiro. Em 2017, Fabrício Daniel foi vendido ao Santos, equipe pela qual chegou a disputar a Copa Paulista e o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Porém, em 17 jogos, o atacante marcou apenas um gol. Dois anos depois, no Cianorte, ele chegou a atuar em quatro partidas e, mais uma vez, balançou a rede apenas uma vez. A falta de sequência e uma lesão fizeram com que o jogador pensasse até em desistir da carreira. Foi aí que um conselho da mãe fez toda a diferença. Ela falou, não, independente de você ter saído do Santos, de que você não está mais vivenciando o seu maior sonho, tenta pela última vez, porque não é a camisa que faz você, é você que faz a camisa ser grande. É você que vai tornar o time ser visto, ser o primeiro colocado, enfim, chegar numa final. É você que vai fazer isso. A camisa em si não faz nada para você. A mãe, que é psicóloga, se emociona ao falar sobre a importância que o diálogo teve na carreira do filho. A gente sobreviveu, a gente superou, a gente aprendeu. Sei que foi difícil para você e para nós, mas a gente conseguiu. Conseguiu superar tudo isso. Eu só queria abraçar ele. Naquele momento, eu só queria abraçar ele. Obrigado por tudo, mãe. Você, meu pai, meu irmão, minha família inteira, todos que sempre acreditaram em mim. É por vocês que eu estou aqui e sou muito feliz e muito grato por tudo isso.